E após um final de semana de eventos climáticos extremos pelo Brasil, o governo federal lançou hoje a Política Nacional de Transição Energética. O programa tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa e trazer mais investimentos com a chamada economia verde. A Política Nacional tem o objetivo de coordenar a transição energética no Brasil. A proposta é integrar diversas políticas governamentais para atrair investimentos em energia limpa e renovável. Energia eólica, solar, hídrica, nuclear, biomassa, biodiesel, etanol, diesel verde, captura e estocagem de carbono, combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde. É o renascimento da indústria do Brasil em bases sustentáveis. É a agregação de valor ao produto brasileiro produzido com energia limpa e renovável. É a oportunidade de impulsionar o uso do nosso conteúdo local. Está previsto a criação de um fórum com representantes dos governos estaduais e federal, da sociedade civil e do setor produtivo para debater a transição energética. Esse grupo vai produzir anualmente uma carta de recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética para aperfeiçoamento das normas. Outra medida é a criação de ações para setores da indústria, transporte, óleo e gás, setores elétrico e mineral. O programa será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que irá elaborar uma minuta a ser submetida à consulta pública até o final deste ano. Um novo Brasil que vai nascer de um processo de transformação ecológica, com base na transição energética, e que vai irradiar uma energia nova que vai permitir ao campo andar melhor, está aqui o Fávaro que não me deixa mentir, à indústria andar melhor. E num ambiente de negócio favorecido pelas reformas que estão em curso no Congresso Nacional, uma delas, a mais essencial de todas, que é a reforma tributária, que vai mudar a qualidade do crescimento econômico brasileiro. Com diretrizes para a descarbonização da matriz energética brasileira nos próximos anos, a nova política também visa a redução das emissões de gases do efeito estufa. O plano prevê gerar 3 milhões de empregos, com a projeção de 2 trilhões de reais em investimentos em 10 anos. A compra governamentária é um instrumento de desenvolvimento de política industrial de um país que quer ser grande, que quer ser soberano. Se o Estado não tiver a possibilidade de comprar da pequena e média empresa brasileira, de investir em inovação, nós vamos fazer o quê? Ficar comprando tudo do exterior? O que é a nossa vocação empresarial e os nossos empreendedores e os nossos meninos que nós queremos, que estejam engenheiros e engenheiras, que estejam matemáticos, que estejam o que eles quiserem? Onde é que eles vão ter emprego para a gente não fomentar o desenvolvimento da indústria brasileira? Onde é que foram? Onde é que eles vão ter emprego para a gente não fomentar o desenvolvimento da indústria brasileira? Obrigado.